E hoje a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas sobre o programa Minha Casa Minha Vida, a questão dos portos e também da inflação, além da situação das nossas reservas de energia elétrica. Controle da inflação O Brasil não negocia com a inflação, não flerta com a inflação, que nós temos um histórico de combate à inflação e de controle da inflação. Racionamento de energia É uma absoluta irresponsabilidade e absoluto pessimismo e joga contra os interesses do país dizer que vai haver racionamento quando não vai. Eu estou há mais de 20 anos nesse setor elétrico. Hoje eu não estou acompanhando ele diretamente. Mas qualquer um que esteve nesse setor sabe que esse ano de 2013 foi o ano, nos últimos, nos últimos, pelo menos até onde eu lembro, desde 1999, onde mais entrou geração hidrelétrica e térmica. Minha Casa Minha Vida Nós temos obrigação de contratar 2 milhões e 400 mil moradias. O nosso país tem ótimas tradições, mas tem tradições que não são muito boas, herdadas da escravidão e que acham que o povo brasileiro de baixa renda merece qualquer coisa. Eu não fui eleita para dar casas de qualquer jeito para a população brasileira. Eu acho que o povo brasileiro merece o que há de melhor para ele poder usufruir. A minha obrigação é estar atenta para que ninguém queira vender gato por lebre, para que ninguém queira entregar produtos que não sejam de qualidade. Portos Está tramitando pelo Congresso uma das coisas que eu reputo das mais importantes para o país, que é a lei dos portos. Por quê? Porque a lei dos portos, ela vai melhorar uma das coisas essenciais, que é o custo Brasil. Veja, no passado o custo Brasil era o custo da insegurança que se tinha em relação à capacidade do Brasil de pagar a sua dívida externa. Hoje, o custo Brasil é uma questão do aumento da nossa competitividade. Nós temos de melhorar as condições da nossa infraestrutura.